O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires. Hoje com o doutor Cristiano Barzon, hoje nós vamos falar da export, porque tem mais export que nós temos lá no shopping. Mas tem uma outra que houve umas mudanças. Mas enfim, nós vamos falar então das empresas e o que contém, o que tem nessas empresas, o que vocês podem encontrar nessa empresa. Tudo isso, quem vai falar para nós vai ser o senhor Cristiano, depois do comercial. Volto já! Tchau! 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 Já de volta do nosso comercial, o Cristiano já está aqui comigo. Então vamos falar dessa empresa? Eu já ouço falar da X-Port já há muito tempo. E depois sempre passando também o meu caminho no centro. E agora vamos saber um pouquinho dela. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite, Tamiris. Tudo ótimo. Então tá bom. E a nossa X-Port? Então, graças a Deus, né? Sempre com novidade, né? Estamos agora, repetindo mais uma vez, em novo endereço. Pois é. Estamos com uma unidade no Shopping Paládio, que é onde está o sorvete. E estamos com uma unidade agora na Avenida Rolândia, bem próxima à Unipar. Avenida Rolândia 4412. E junto com a X-Port, ali da Avenida Rolândia, a gente trouxe a nossa fábrica também. Gente, isso que é o pulo do gato. É top. Então, assim, a gente já tem uma linha de nutrição desde 2014, né? Que teve muita pesquisa, desenvolvimento de 2014 pra cá. Que graças a Deus é um sucesso. Exatamente. Agora a gente reformulamos as embalagens, mudamos um pouquinho o conceito dela, né? E agora, na segunda semana de novembro, a gente começa já a lançar o primeiro lote, já fabricar os primeiros produtos novamente, né? Na unidade nossa de fabricação aqui da Avenida Rolândia, é onde a gente desenvolve e pesquisa tudo que a gente vai fazer na linha de suplementação. Então, a gente tem um laboratório equipado pra isso. E os pequenos lotes também, pra nos abastecer aqui, também são feitos tudo aqui, né? E grandes lotes aí são feitos em São Paulo, né? Numa empresa que a gente catalogou, que vai ser a nossa... Uma empresa de confiança sua. Exatamente. Que vai ser a nossa fabricante pra grandes lotes, né? Mas aqui a gente tá com toda a legalização, liberação da Anvisa, vigilância, né? Pra fabricar o que a gente quiser em pequenos lotes, né? Porque é um laboratório pequeno, né? E que não suporta uma escala grande, né? Mas tá muito legal. A gente tá finalizando agora toda a parte de preparativos pra divulgação, folder, mídias sociais, né? Ai, que bacana, gente. Estamos aguardando a parte de rotulagem chegar, né? Já foi mandado fazer os rótulos, as caixinhas, sachês. Enfim, é uma novidade enorme. Não é só uma linha de suplemento, né? A gente vai ter a oportunidade de falar isso aí mais à frente. É uma novidade, uma inovação bastante grande que traz essa linha. Suplemento, com certeza. Mas o médico também, né? É? Então, e na verdade, além disso, também tem um sorvete que tá de venta em polpa, né? Ai, gente, esse sorvete é tudo de bom, se você não experimentou ainda. Olha, faltam algumas coisinhas, né? Sim, sim. Mas você chega lá, você pede o sorvete. Ele já vai falar pra vocês onde que vocês vão encontrar direitinho. Gente, é supimpa, é maravilhoso. Aquele lá não é um sorvete. Aquele lá é um alimento mesmo. É um alimento. Porque ele tem as suas proteínas, suas vitaminas e tudo mais. Exatamente. Na verdade, é um projeto desde 2010, né? Que a gente traz o sorvete. Foi moroso, hein? Pra concluir tudo isso. É, na verdade, porque a gente queria trazer o quê? Uma refeição em forma de sorvete, né? Sorvete é o carro-chefe aí do brasileiro, né? Então, assim, a gente queria trazer uma refeição em forma de sorvete. Mas como preparar isso, né? Então, a gente foi pesquisando, né? Porque não é só desenvolver um sorvete. A gente queria que ele não tivesse gordura, queria que ele não tivesse açúcar, né? E hoje você desenvolver um sorvete sem gordura e sem açúcar é algo quase que impossível, né? O leite, sim. Exato. O leite, sim. Com certeza, né? Que dá um sabor todo especial. Isso. Mas sem a gordura e sem o açúcar é algo muito difícil. Hoje você encontra muito sorvete sem gordura, mas tem açúcar. Você encontra muito sem açúcar, mas tem gordura. Porque, às vezes, para dar consistência mesmo, precisa da gordura e precisa do açúcar. Exatamente. Então, assim, o corpo do sorvete, a cremosidade, ela vem do açúcar e da gordura, né? E o sorvete realmente é riquíssimo nesses dois ingredientes, né? E a gente, como trabalha muito essa questão da saudabilidade, a gente queria unir sabor e saudabilidade também no sorvete, né? Então, foi, assim, longos anos de pesquisas, né? Então, hoje ele é um sorvete que ele traz colágeno hidrolisado, o melhor colágeno do mundo que a gente usa, né? É um colágeno de uma multinacional de fora. Ele traz uma formulação de vitaminas e minerais que foi desenvolvida para ele, né? Ele traz ali carboidratos de baixo índice glicêmico, ele não tem lactose, não tem glúten, né? É um sorvete que não tem conservante, não tem corante, né? Então, a própria cor do sorvete é a cor da própria matéria-prima mesmo, né? Então, assim, é um alimento quase que substituto total, né? Então, você consegue realmente, ah, eu não vou jantar hoje e usar o sorvete. E quem usa, é incrível o grau de saciedade que ele traz. Verdade. Então, assim, é aquela coisa que você almoça o sorvete e você passa uma tarde toda como se você estivesse realmente adquirindo uma grande refeição mesmo, porque ele realmente... É completo. Ele tem um valor nutricional incrível, assim, do sorvete, né? E além do sorvete, tem todos os seus agregados ali, né? Porque a gente acabou desenvolvendo uma sorveteria saudável. Então, você consegue montar o seu sundae, né? Com as barrinhas de proteína, né? Com a calda de cereja, né? Que é zero açúcar, né? Tem até o selinho da NAD, né? As caldas, né? Onde o diabético pode fazer o uso, né? Você tem as farofas de amendoim, né? Tudo com o mesmo critério, né? Também de saudabilidade, né? Você tem ali as pastas de amendoim agora, que a gente está utilizando também. Você tem o coco ralado, zero açúcar. O coco mesmo, né? É in natura, zero açúcar. Então, assim, tem milhares de combinações que você pode fazer para diferenciar, né? O teu prato de um dia para o outro. Enfim, muito bom. Agora, o leite. Você falou que contém o leite. Que contém o leite. Mas é o leite zero lactose? É um leite em pó? Como que é? É, todos os ingredientes ali do sorvete, ele é zero lactose, tá? Então, assim, ele vai um teor de leite pequeno, né? Porque o que predomina no sorvete é a proteína do soro do leite, zero lactose. Então, é o whey protei, zero lactose. E aí, para dar uma consistência ali, vai um pouquinho do leite em pó, também zero lactose, né? Então, todos os ingredientes, eles realmente são zero lactose, zero glúten, né? Zero açúcar, zero gordura. Zero açúcar, zero gordura, né? A gente usa um aroma de baunilha idêntico ao natural, né? Então, assim, não tem corante, né? Então, é uma pegada bem interessante, com uma saudabilidade bem legal aí. Não só para os adultos, né? Mas para as crianças também, né? Para as mães começarem a educar as crianças de que dá para se saciar legal com sobremesas saudáveis, né? E sem culpa, né? A gente sempre fala que é muito interessante o valor calórico, extremamente baixo, né? Você falando tudo isso, eu fico pensando. Bom, eu vou lá, vou pedir um, mas também já vou pedir um tanto para trazer para casa, para mim, todo dia, então, ter o meu sorvete proteico em casa, vamos falar assim, né? Com todas as vitaminas, proteínas, tudo que o meu corpo precisa. Tem como? É, hoje, na verdade, ele foi desenvolvido, Tamires, para a máquina, né? Só para a máquina. É, ele foi desenvolvido para uma máquina soft, né? Então, você tem, você consegue se servir lá no local, né? Só. É, a gente tem o projeto, muda um pouco a formulação, quando você quer levar ele, por exemplo, para o freezer, né? Uma coisa é você ter ele feito ali na hora. Ele muda. É, porque assim, o que a gente pensou foi o seguinte, uma logística fácil, né? Que se eu quiser crescer em escala, eu consigo, então, se eu quiser mandar o sorvete para Portugal, para os Estados Unidos, para São Paulo, para o Mato Grosso, eu mando, porque ele vai numa base em pó, né? Ele vai como um suplemento normal. No ponto de venda, é adicionado só água. E você vai vender assim também, né? Sim. Aí, o nosso projeto é justamente mudar um pouquinho essa formulação para vender ele, né? Que daí muda um pouquinho o teor ali dos ingredientes, o teor de água, né? Porque senão, se você leva ele para o freezer da forma que ele está, ele fica extremamente duro, você não consegue chupar. Olha que interessante. Então, assim, agora na máquina, não. Temperatura da máquina com o freezer, bem diferente. Sim, porque a máquina, ela está em constante movimentação, ele não fica duro, né? Então, além de você estar chupando um sorvete feitinho na hora ali, você chega ali 11 horas, meio dia, você acabou de fazer um sorvete 10 horas da manhã, né? Quando é 2 horas da tarde, acaba, porque a gente fez em frações pequenas, justamente para girar mesmo. Então, toda hora você está chupando um sorvete que foi feito a 2 horas, a 1 hora ou na hora. Não é aquele sorvete, às vezes, de freezer. De semana. Aquele sorvete de freezer que, às vezes, fica ali 2 meses, 3 meses. Exatamente, aqueles baldes. É, coloca em caminhão, descongela, congela de novo, acaba a energia do freezer. Então, não tem isso aí. Então, é feito exatamente na hora, então você consegue consumir um sorvete que foi feito no dia, né? Então, assim, o paladar é completamente diferente, né? Verdade. Agora, quando você pensou em desenvolver esse sorvete cristiano, você teve que viajar, você fez curso e você, com certeza, não foi sozinho. Teve que ir mais pessoas, porque eu sempre falo que a gente não consegue desenvolver algo sozinho, sempre em equipe, né? Sim, sim. Então, você teve que levar. E depois, também, as pessoas que atendem ali no shopping, né? Sim. Totalmente bem treinadas para tanto. É, na verdade, o segredo, eu sempre falo para a gente, independente de onde você esteja, você pode estar numa cidadezinha pequena lá no interior do Brasil, você pode estar numa cidade grande, não importa onde você estiver. Você tem que tirar a bunda da cadeira e buscar a informação, né? Isso é uma coisa que está no nosso DNA. A gente sempre foi assim, né? Então, hoje, nós conseguimos, com a Export, com a própria Laborderma, Natural Ceres, que é a nossa marca, a gente tem os melhores profissionais do Brasil. Não é só a nossa equipe daqui. Não sou só eu, farmacêutico-nutricionista. Não é só a Vanessa, farmacêutico-bioquímica. Não é só a Josi, farmacêutica-dermato. Não é só a gente, toda a equipe técnica nossa aqui, diretamente ligada a nós, né? Hoje, nós temos os melhores aromistas, hoje nós temos os melhores conhecedores de proteína do mundo, né? Porque quando a gente sai daqui para ir para um laboratório em São Paulo, por exemplo, desenvolver um aroma para um colágeno novo. A gente tem toda uma equipe de farmacêutico, tecnologia em alimentos, né? Que prestam todo esse serviço para nós, né? A gente tem essa parceria. Tem que estar bem informados, bem atualizados. Exatamente. E aí, você tem conexão dali com profissionais de fora também, né? Porque geram dúvidas para eles, eles tiram com os parceiros deles de fora e a gente acaba criando toda uma formulação, conteúdo de informação ali, técnica, né? Onde a gente consegue trazer para cá a nossa formulação pronta já, né? Então, assim, eu e a Vanessa, a gente lidera toda essa equipe aqui, né? Mas a gente tem toda uma equipe por trás de nós, né? Com laboratórios, tecnologias, né? Para fazer a gente desenvolver tudo que a gente está desenvolvendo, né? Então, assim, hoje eu diria para você que tanto a nossa linha de nutrição, né? Que as pessoas sentem falta até hoje porque a gente teve que parar na pandemia para revisar essa questão de embalagem, né? E você compra fora do país hoje as matérias-primas, você tem que ter programação de compra, né? Então, e tudo mais. Então, as pessoas vêm até hoje com um potinho. Você tem esse produto, você tem aquele produto. Então, isso nos incentivou a acelerar mais ainda esse projeto e colocar ele em prática, né? Então, assim, hoje, sem dúvida nenhuma, a gente tem acesso aos melhores ingredientes do mundo, né? E aos melhores profissionais também, né? Desde aromista, conhecedor de proteína. Se eu quiser saber só pela vitamina A, eu tenho um especialista em vitamina A. Se eu quiser saber só sobre carboidrato, eu tenho um especialista em carboidrato, né? Então, a gente tem um especialista de cada área que nos dá esse suporte também. O que faz a gente ser uma equipe realmente gigantesca, né? Nossa, gente, que espetáculo a gente ouvir isso do Cristiano, né? Cris, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa. Então, breve. Quem sabe já, né? A outra vez aí que o Cristiano vem para o programa, ele já vem trazer muito mais novidades do que está chegando aí, né? Para nós de uma forma bastante especial e dando aquele suporte para a nossa saúde. É isso que nós precisamos. Porque hoje as pessoas, querendo ou não, elas estão em busca disso. de se cuidar mais, em busca de qualidade de vida. E é isso que nós queremos. Fique à vontade. Exatamente isso aí, Tamidas. Hoje, na verdade, a gente se tornou um foco onde toda a população é o foco, né? Então, hoje, nutrição não é mais só para quem treina, né? Para quem trabalha em esporte de alto rendimento, né? Para todos nós. É para toda pessoa que busca uma dieta saudável, uma alimentação saudável, que às vezes a comida não é suficiente, né? Então, desde ali de uma criança a um idoso, a um acamado. Então, tem prescrições de todas as formas para todas as classes, né? Então, deixar para quem está nos assistindo, né? Que a Exporte está no Paládio, né? No quiosque, né? E estamos também na Avenida Rolândia, próximo da Unipar, né? E estamos à disposição ali, né? Para qualquer dúvida também. Às vezes, alguém quiser se aprofundar um pouco mais no tema, né? Para a gente tirar todas essas dúvidas. Um grande abraço para a equipe da Exporte. Um grande abraço para o pessoal da Laborderme, né? Para todos os nossos clientes. E é isso aí. Numa próxima, a gente vai trazer mais novidade. Com certeza, Cristiano. Aí, nós falamos, conversamos com Cristiano, Cristiano Barzon, ele que é empresário, Laborderme. E a nossa farmácia de manipulação é, claro, de confiança. E temos aí também a Exporte, então, na Rolândia e também lá no Shopping Paládio. E lá está o nosso famoso sorvete. Mas, logo, logo, vocês saberão muito mais a respeito do assunto, tá bom? Obrigada, que Deus abençoe. Até a próxima. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque nós temos uma matéria bastante importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? Isso mesmo, Tamires. Nós estamos aqui e hoje eu quero dar a dica para vocês do que vai ser a nossa Black Friday. Aqui na Casa Matos nós já temos muitos produtos em promoção que nós vamos deixar correr aí por todo o mês de novembro. Vai ser quase que uma Black November. Então, olha só, os preços estão assim, imbatíveis. Se você estava esperando uma oportunidade para fazer aquela comprinha com os preços ótimos daquilo que você tanto queria, agora você vai ter a oportunidade de vir para a nossa loja e aproveitar essas promoções. Olha só, um exemplo. Esse conjunto nosso de malha, antes estava por R$210,00 e agora na promoção da Black você compra por R$168,00. Nós temos esse outro conjunto aqui, uma outra opção que antes era R$284,00 e agora você pode comprar por R$227,00. Aliás, temos vários produtos aqui nessa gôndola também que estão na promoção da Black. Tudo aqui agora é promoção, tá gente? Se você vier comprar à vista ou a prazo, o nosso preço é o mesmo. Você vai ter produtos aí diversos com vários preços de desconto. Esses daqui com 20% de desconto, olha, para você comprar no prazo. Nós temos aqui também a nossa promoção de calça jeans, que é muito aguardado. Todo mundo esperando, calça jeans com streche, que nós vamos estar aqui na promoção com 20% de desconto. Temos os shortzinhos aqui de sarja, também coloridos da cor, que todo mundo gosta de usar agora nesse verão. As bermudinhas, olha só, uma bermudinha super bacana aqui. São artigos femininos, tá? Agora eu estou mostrando para você só o que vai rolar de promoção de artigos femininos. A nossa Black Friday, na verdade, nós queremos dar a oportunidade de você poder comprar aí durante o mês todo de novembro. Olha só, esse shortzinho também na promoção, por R$135,00. Agora está por R$108,00, então aproveite, vem aqui para a nossa loja. O mês todo nós vamos estar com super promoções em vários artigos. Você conhece a nossa loja, sabe que nós temos artigos masculinos, que também vão estar na promoção, as lingeries. Então, se você gostou dessa ideia, continue nos seguindo, que nós vamos estar sempre levando dicas para você. E os artigos que vão estar aí com os preços bem bacanas, para você aproveitar durante todo esse mês de novembro. Seja uma Dela Rosê e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é o motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Seja uma Dela Rosê e mude o mundo inteiro. Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Natália, né? Vamos chamar ela de Nath, tá bom? Porque a maioria chama ela assim. Então, hoje nós vamos falar, um assunto é importante. Sarcopênia. Obesidade, sarcopênia. Afeta a força muscular. E como combater o problema na terceira idade. Será que isso acontece só na terceira idade? Vamos ver com ela. Tudo bem contigo, Nath? Tudo bem, Tamires. Um prazer enorme estar aqui e ter recebido esse convite de você. Confesso que eu estou um pouco nervosa. Mas está tudo certo. Linda. Você é uma mulher muito bonita. Muito linda. Muito linda mesmo. Agora, essa obesidade, esse problema todo, é só na terceira idade? Não, não é só na terceira idade. E na verdade eu prefiro iniciar o nosso bate-papo definindo para o pessoal de casa o que seria essa obesidade sarcopênica. Vamos lá. A obesidade, ela é o ganho de gordura de uma forma desproporcional quando comparado à quantidade de massa muscular, de músculo que essa pessoa tem quando avaliado idade e estatura, altura. E sarcopenia é a perda dessa massa muscular, seja por problema metabólico, seja pela idade. E quando isso acontece de forma conjunta, o ganho de massa gordurosa e a perda de massa muscular, nós chamamos de obesidade sarcopênica. E não, não acomete só as pessoas idosas, mas as pessoas a partir de 25 anos, 30, principalmente mulheres, devido às mudanças hormonais, né? Principalmente? Principalmente. Elas sofrem com essa perda progressiva da massa muscular se o corpo não recebe estímulo. Não faz, de repente, um exercício físico de musculação. Algumas pessoas, mesmo com mais idade, acabam sendo praticantes de crossfit. Então, se o corpo entende que aquela musculatura não está sendo utilizada o suficiente, ela começa a ser perdida ao longo dos anos. Olha só, gente, que interessante. Nunca tratamos desse assunto aqui no programa, hein? E qual é a porcentagem de massa em proporção à gordura? E é considerado normal que não se enquadra em sarcopenia? Hoje, os adultos, assim, jovens e praticantes de atividade física têm pelo menos 50% do peso do corpo em massa muscular. Sim. Os outros 50% acaba sendo osso e gordura. Então, abaixo disso, abaixo dos 50%, já é preocupante, assim. Já acaba comprometendo a função da pessoa. Com certeza, né? Já fica preocupado mesmo, né? E qual é o problema, por exemplo? E qual o problema, os agravos, desta condição na população idosa? Porque o idoso, ele fica mais inerte, né? Fica mais em casa, então ele não faz exercício, poucos fazem caminhada. Isso. A maior parte acaba não fazendo nenhum tipo de atividade física. E quando essa musculatura começa a diminuir, consequentemente, a gordura começa a aumentar. Porque não faz prática de atividade física. Os hábitos alimentares acabam mudando. E daí acaba adquirindo uma gordura que a gente chama de gordura visceral de forma desproporcional mesmo. E essa gordura visceral, que é a gordura entre os órgãos, quando está de forma desproporcional, dá problema metabólico, do tipo diabetes, daí depois hipertensão. Mais pra frente acaba dando insuficiência respiratória. O organismo já está mais vulnerável, né? Exatamente. Todo o organismo acaba ficando mais vulnerável. Vulnerável e você fica prestes a ter mais problemas de saúde. Isso. Por isso a importância de fazer o exercício, né? Sempre tonificando, né? Os seus músculos. Isso. Não só uma alimentação adequada. É. Mas também a prática de exercício físico é fundamental. Porque você falou e é verdade. Às vezes a alimentação, ela é muito pobre de proteínas, vitaminas e tudo mais, né? E não faz um exercício físico. Onde, claro, vai começar a aparecer os problemas de saúde. Isso. E é bom evitar, né? Que apareçam, né? Vamos prevenir, então. E outra coisa também da população idosa é que com o passar dos anos, o idoso, ele acaba tendo alguns problemas digestivos e ele para de comer a proteína. Então, acaba sendo difícil de digerir aquela proteína. Ele sente o estômago pesado. A carne, por exemplo. E acaba deixando de comer esses alimentos de que a gente chama de alto valor biológico. Que são proteínas de uma qualidade um pouco melhor. Que dão os aminoácidos essenciais para essa formação da massa, da musculatura, do músculo da pessoa. E se não é acompanhado, se esse idoso ou se essa pessoa da melhor idade, ela não é acompanhada, por um médico, pelo nutricionista, esse problema digestivo acaba se arrastando por anos, acaba tendo deficiência nutricional, deficiência da ingestão de proteína. E se não tem proteína suficiente entrando, não tem massa muscular, não tem músculo sendo formado, não tem músculo sendo mantido. O estreitamento do esôfago. Exatamente. Eu já ouvi o médico falar isso. Então, é bom cuidar. Porque as pessoas, elas já têm dificuldade de mastigar, vamos imaginar a carne, que é o mais durinho, né? Exatamente. Tem dificuldade de mastigar. Então, ela não mastiga bem, ela vai engolir inteiro. E daí, dói, começa a machucar. É onde que acontece o que a Nath falou. Ele vai parar de comer a carne. E muitos passam a comer o alimento triturado. Tá aí, fica na papinha, né? Que também não é legal, né? É, e também o uso de aqueles prazois, né? Remédio pra melhorar a acidez do estômago. Também. Por um tempo, assim, prolongado, acaba também diminuindo essa acidez do estômago, que é importante pra fazer a digestão da proteína, que vem da carne, do ovo. E daí, como fica difícil essa digestão, o idoso tende a deixar de comer. Então, são dois motivos, né? Onde a pessoa vai chegar mais idade, ela tem que chegar com qualidade de vida. Exatamente. Então, vai perdendo tudo pelo caminho. É. Se não prestar atenção. Então, tem que prestar atenção. Bom, gente, eu... Aqui tem várias anotações, né? Isso acontece de forma igual entre homens e mulheres? Ou tem alguma diferença? Porque diz que o homem é mais resistente, né? As mulheres, elas são acometidas, assim, de forma precoce, devido à entrada na menopausa. Então, essa baixa do estrogênio que as mulheres carregam ao longo da vida, ele vai diminuindo. E esse hormônio estrogênio, ele garante a qualidade de músculo, qualidade de osso. Então, com a entrada da menopausa e algumas mulheres que fazem aquele procedimento que chama esterectomia, que são a retirada dos ovários, tem uma baixa desse hormônio estrogênio. E essa baixa acaba promovendo a perda do músculo de forma precoce. Hoje, aliás, em 2019 foi feito um levantamento que mulheres, elas têm uma expectativa de vida de seis anos a mais que os homens, mesmo tendo essa propensão maior a desenvolver essa obesidade sarcopênica. Mas por quê? Porque elas são mais cuidadosas. Então, elas se preocupam antes com a saúde e buscam acompanhamento, buscam tratamento. Já os homens, não. Às vezes, chega na melhor idade, né? Nos idosos e esperam o problema aparecer. E é verdade. Os homens falam assim, as mulheres têm mania de médico. Elas têm mania. Não é isso. Elas são mais cuidadosas. Elas são muito mais cuidadasas. Por isso que as mulheres vivem mais de sete a oito anos em vez de os homens, né? Homens, se cuidem. Se cuidem. É difícil de perceber isso acontecendo, essa mudança que vai acontecendo no nosso corpo, por exemplo, do idoso. É difícil de perceber isso? É um pouquinho, Tamiris. Essa mudança acaba sendo até silenciosa, eu digo assim. Bem traiçoeira. Como muitas doenças. A maior parte da população, ela tem o hábito de acompanhar o peso dela por balança. Seja na farmácia ou balança em casa mesmo. É o mais que procura. E na balança, você tem um retrato, uma fotografia de como o corpo está naquele momento. Mas você não consegue dividir esse peso entre o que é massa muscular e o que é gordura. E com o passar dos anos, se não tem prática de atividade física, se não tem uma alimentação adequada, essa proporção de massa vai diminuindo e a da gordura vai aumentando. E às vezes o peso não se altera. O que antes a pessoa tinha uma massa muscular maior e uma gordura menor, com o mesmo peso lá na frente, ela passa a ter uma massa gordurosa maior. Mais gordura do que... E menos músculo. E às vezes o peso não se altera. Então, às vezes a pessoa vai até a farmácia ou acompanha o peso em casa... Eu estou bem, está tudo certo. E só vê o peso na balança. E o peso na balança é muito difícil. Só a partir dele você tem um parâmetro da composição do corpo da pessoa. Qual que é a balança mais correta, hein? Olha, a balança mais correta é aquela em que você sempre pese na mesma. Sempre a mesma. Sempre a mesma, para que não tenha variação. E assim, se possível esteja sempre calibrada. Tem algumas que são avaliadas pelo Inmetro, que tem um selo, uma certificação de que é uma balança de boa qualidade. Sim. E de preferência você pesar sempre na mesma balança. Porque às vezes de uma para a outra tem uma variação ali que você não consegue acompanhar de forma real, assim, né? Aquela diferença de peso que você não quer encontrar. Isso. Principalmente se for mais. Você quer naquela que está sempre para menos. Mas o ideal é não só ter esse parâmetro da balança, né? O ideal é o idoso, é a pessoa adulta, é fazer um acompanhamento com um nutricionista ou com um médico. E daí essas pessoas vão fazer a avaliação da composição do corpo da pessoa. Não só na balança, mas também em medidas de, o que a gente chama de pregas corporais, que são as pregas de gordura da pessoa, né? Que daí a gente consegue ter um parâmetro melhor do quanto aquela pessoa tem de gordura e do quanto aquela pessoa tem de massa muscular. Olha só, gente. Olha as dicas. Por que as pessoas de mais idade às vezes relutam tanto procurar um nutricionista? Eu acredito que porque o nutricionista ficou... Não acho que seja só a educação, mas a nutrição ficou muito taxada por alguns anos, que a nutrição só ia passar... Ah, ela só vai me fazer passar a base d'água e alface. É isso. Água e alface. Água e alface. Então acaba criando uma certa resistência. Claro que a educação agora nos últimos anos, ela vem para mudar essa mentalidade, assim, né? É um processo de educação, de conscientização de que essa nutrição de antigamente não funciona mais. Nós precisamos adequar para a condição de saúde da pessoa, para o objetivo dela, mais o que ela gosta. Senão a gente não vai ter adesão ao plano, né? É verdade. Viu só, gente? Eu tenho que prestar atenção. Agora, a família, por exemplo, que cuida de idoso, né? Que cuida do pai, da mãe, que tem que mais carinho, que não deixa eles ficarem sozinhos, prefere trazer para casa. Então tem que prestar bastante atenção nesses idosos, né? De que forma que a família tem que prestar bem atenção no idoso, para ver se está havendo alguma mudança, se é a hora de procurar um nutricionista, de levar o médico, fazer um check-up, tudo isso? Os idosos, assim, por definição os idosos são aqueles acima de 60 anos para cima, mas isso é uma coisa que acontece mesmo antes de você chegar aos 60 anos, que tem que tomar cuidado e precauções. Então, uma coisa que pode ajudar é a circunferência da cintura e do abdômen, que é a medida da cintura e do abdômen que a pessoa pode fazer com uma fita métrica, dessas de costura, mesmo em casa, para se ter uma ideia se essa medida tem aumentado com o passar dos anos. Mas eu sempre prefiro comentar que se chegou nesse momento em que deu a dúvida de que a circunferência está aumentando, percebeu que está modificando, já é tarde. A gente sempre tem que trabalhar com a prevenção. Sempre cuidar da alimentação, promover a prática de exercício físico. Mas mesmo quando diagnosticado, assim, aos 60 anos ou perto disso, não é impossível de ser revertido. Tem como num trabalho multiprofissional, né, com médico, nutricionista, educador físico, reverter esse quadro para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Porque hoje em dia, assim, a gente pensa, ah, eu quero viver tantos anos, mas o importante é você viver vários anos, mas com qualidade, né? E eu sempre falo que é bem melhor nós falarmos de prevenção do que da doença. Exatamente. Não é verdade, Nath? Sempre falar da prevenção. Tem como prevenir? Vamos prevenir, então, né, cuidando das pessoas que estão à nossa volta, você se cuidando, porque as coisas mudaram muito. Mudaram muito, muito mesmo, né? Vamos lá. Sugestão de alimentação. Agora chegou a parte melhor. Sempre priorizar alimentos frescos, vegetais, né, frutas, verduras, legumes, carnes frescas que não venham do mercado previamente temperadas, porque às vezes aquele tempero utilizado são ricos em sódio, e uma alimentação rica em sódio pode dar problema de hipertensão, se a pessoa já tem um problema metabólico prévio, pode piorar. E aquele consumo do ultraprocessado, o que é o ultraprocessado? São produtos que a gente encontra em mercados, que a gente vai ler a lista de ingredientes e tem uma quantidade enorme de palavras lá que a gente nem conhece, não entende, desconhece. Então, esses produtos, eles têm uma densidade energética alta. O que seria isso? Uma densidade energética alta. São produtos que numa pequena porção tem uma quantidade de caloria enorme e tem baixo em fibras. Às vezes, a pessoa come assim, vou comer uma bolachinha, um biscoitinho, eu como pouco, eu só como isso. E, na verdade, aquele biscoitinho pequenininho, aquela bolachinha pequenininha tem uma densidade energética muito alta, é muito calórico aquilo. Então, não promove saciedade, não tem uma qualidade nutricional boa e, consequentemente, como a pessoa não fica saciada, ela come uma quantidade maior. Então, a ingestão de calorias é grande e o ganho de peso vem. Com certeza. Como é que a gente fala? Descascar mais? Descascar mais e desembalar menos. Desembalar menos. Então, é isso. Porque hoje, se você... A alimentação não é difícil. Porque se torna mais caro, às vezes, ficar só comprando os enlatados, os empacotados, vamos falar assim, né? Os pacotes de biscoito. Tem muita gente que fala assim, olha, o meu almoço é o miojo todos os dias. Não acompanha uma salada, não acompanha um legume, não acompanha uma fruta. Eu sou apaixonada por fruta. Então, as pessoas, elas deixam daquilo que é saudável para ir para aquilo que não é saudável. Aquilo que não é recomendável. E depois, as crianças, os filhos vão no mesmo caminho. Exatamente. Além do lancheirinho do colégio, daí tem biscoitinho, tem um pedacinho de bolo lá que comprou no mercado. E não é por aí, né? Tem que partir mais para o natural. Sempre priorizar as coisas que são feitas em casa, que você tem ideia do que foi colocado ali. Você sabe como que você fez, né? Exatamente. Sabe como foi feito, sabe a qualidade do alimento. Passar mais tempo na sessão de hortifrute e no açougue do mercado. E aproveitar que na nossa cidade a gente tem feira quase todo dia, né? Aí, ó, bem lembrado, hein? Nós temos várias feiras por aí, né? É, valorizar o produtor, o pequeno produtor, né? Da cidade. O pequeno produtor, exatamente. Priorizar a boa alimentação sempre. Eu quero agradecer o teu carinho e tua atenção por ter vindo. Tá? Adorei por você ter vindo. Gostei muito mesmo. E vocês ficarem em dúvidas, vocês gostariam de fazer alguma pergunta para a Nath? Olha, está aí nosso contato, tem o celular de trabalho, nós temos o nosso e-mail. Fiquem à vontade, porque o WhatsApp de trabalho está aí ligadinho em 24 horas. É só deixar as dúvidas, é só deixar as dúvidas, passar para a gente e a Nath vem para o programa para responder. Pode ser? Pode ser. Muito obrigada, Tamires. Eu vou te deixar à vontade, preciso deixar um recadinho final aí para o pessoal de casa. Bom, pessoal. Pode deixar teu contato também. Bom, o meu contato profissional é 99122-8079. O meu Instagram é arroba-nath.eko.legnani. E a partir do meu Instagram, vocês conseguem acompanhar um pouquinho o meu trabalho. Lá também tem um link que direciona para o agendamento. E eu vou ser muito feliz se alguém se interessar pelo meu trabalho e quiser passar por uma consulta. Isso é muito bom. Eu que agradeço por ter vindo, tá? Muito obrigada, Tamires. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, você também. Eu vou para o comercial e eu volto já. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios Com destino à felicidade A felicidade Com destino à felicidade Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos à nossa receita? Então vamos lá. Eu já estou com o meu talharim aqui. Já vou avisando vocês. Vocês falam assim, nossa, mas que talharim branquinho. Gente, esse talharim aqui não é do Brasil. Então, esse talharim, ele é um talharim da Argentina, ele é diferente, ele é bem branquinho. E nós temos 500 gramas. Água quente, água quente, talharim. E aqui nós vamos deixar cozinhar mais ou menos 8 minutinhos. Fica de olho para não cozinhar demais. Unidos venceremos que não vai ficar delicioso. Então, eu já coloquei o sal. Muitas pessoas falam assim, ah, coloca um pouquinho de óleo para não grudar. Que isso é mito, né? Eu não sou de colocar, não. Então, agora vamos deixar ele ferver. Assim que pegar a fervura, você conta em mais ou menos 8 minutos. Pode ser que esse aqui seja diferente, né? Que é a primeira vez que eu estou cozinhando com essa marca. Então, agora é deixar cozinhar. Bom, aqui nessa panela, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, nós vamos fritar a cebola, tá? Essa panela aqui, quase que eu coloquei fogo esses dias, viu? Vocês já viram aqueles vídeos que você coloca gordura no fogo, esquentar, que você esquece e pega fogo. Nunca joguem água. Desliguem o fogo e saia de perto, porque você sabe que é combustível, né? Então, aqui nós vamos fritar a cebola. Eu vou fritar o alho, ok? E depois a gente coloca o frango. Então, vamos começar a fritar isso aqui primeiro. Pessoal, aqui já estou fritando a cebola, mas junto eu já coloco o alho, tá? Aqui em casa, nós gostamos muito de alho. Então, eu coloquei, vamos falar de dentinhos, né? Eu coloquei quatro dentinhos de alho grande. E além disso, às vezes no meu prato eu coloco mais um. Gosto muito. O alho é um antibiótico riquíssimo, né? A cebola é rica em vitamina C também. Agora eu vou deixar refogar um pouquinho. E já na sequência colocamos o frango. Aliás, o peito de frango, né? Porque vai um peito de frango. Depois a gente vai passando toda a quantidade. Eu já vou passar aqui, ó. Aqui, óleo. O alho. Quatro dentes de alho. Coloque a quantidade que você quiser e coloca se gostar. Meia cebola de cabeça grande aqui também. Então, meio quilo de talharim. Aqui nós estamos utilizando também 500 gramas de peito de frango cortado bem miudinho. Porque as pessoas preferem que eu vou falando, né? O que eu vou colocando na panela. Então, é isso. Aqui está o óleo. Meia cebola. Quatro dentes de alho. E eu vou acrescentar meio quilo de peito de frango já cortadinho, miudinho. Eu já coloquei um pouquinho de sal aqui. Porque eu gosto que já vai pegando, né? O gostinho do sal. E manerem com sal também. Então, agora eu vou colocar o peito de frango. E aqui nós vamos refogar juntos. Olha que lindo que está o nosso talharim. Não ficaram agarradinhos. Só fica de olho. Melhora o dente do que cozido demais. E aqui nós vamos refogar. E nãocerco só que um gido. Que cosava a più distância. E que nem oferre. A CIDADE NO BRASIL Bom, eu fritei aqui já o peitinho de frango. O que que eu vou acrescentar? Você pega um caldo de galinha, dissolva aí um copo e meio de água. Aqui eu coloquei o caldo de galinha, coloquei um pouquinho de açafrão, eu coloquei um pouquinho de colorau, ok? Porque eu gosto. Agora se você não gostar, não precisa. Só o caldinho está bom. Eu vou colocar aqui e vou deixar ferver um pouquinho, para depois a gente continuar com outros ingredientes. Aqui você vai deixar ferver agora, para que todos os ingredientes se integrem bem ao peito de frango, ok? Aqui já está fervendo, né? Nosso peitinho de frango com o caldo. E o nosso talharim está prontinho. Agora eu vou tirar a água do talharim, porque se você desligar o fogo e deixar assim, ele continua cozinhando e vai cozinhar demais. Então agora eu vou tirar a água, ok? Pessoal, eu já tirei a água então do talharim, ele está aqui, está bem soltinho, não cozinhei demais, deixamos al dente. Agora, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar milho verde, molho de tomate, Se você quer assim, um talharim com estrogonofe, assim bem, né? Bastante, bem molhadinho. Pimenta. Aqui eu coloquei molho de tomate, coloquei uma latinha de milho verde, coloquei pimenta, coloque pimenta do reino a gosto, tá? Um salzinho. Mas os ingredientes, vai estar tudo certinho ali na tela para vocês. A cebolinha verde, aqui tem cebolinha, eu vou colocar porque eu gosto. Muita gente fala, se é no estrogonofe, não vai cebolinha. Mas eu gosto de colocar no meu. Olha que delícia. Agora, já está, já começou a ferver. Desligamos aí, colocamos o nosso creme de leite, porque você tem que deixar desligado para pôr o creme de leite, ok? Já está fervendo. E nós vamos fazer isso. Então, esse talharim com estrogonofe é um prato completo, porque aqui nós temos o carboidrato, né? E aqui nós temos a proteína e muitas outras vitaminas. Então, é um prato completo para você. Agora, vamos desligar e vamos com o nosso creme de leite. Aqui no nosso estúdio está tão quente que até o creme de leite já está mais líquido, né? Então, você vai fazer isso. Dá uma mexidinha. Porque ele fica, é um estrogonofe, mas tipo um molhinho, né? Para pôr em cima do nosso talharim. Deixa eu passar ele para cá. Esse vem para cá. E agora, vem aqui. Olha que delícia. Aqui no caso, se o teu talharim estiver assim, bem al dente, ele vai terminar. Vai dar mais uma cozinhadinha, né? Está super cheiroso. Aqui está o nosso prato do dia. Agora, chegou a hora da gente experimentar aqui o nosso prato, né? Pegar nosso talharim. Não vamos pegar muito. Dá uma receita bem generosa, viu? Bacana mesmo. Nem vou ficar inventando moda aqui, porque esse capadão é um desastre, viu? Hum! Super! Uma delícia! Então, façam também e apresente para a sua família essa delícia do programa da Tamiris. Aí está, então, a nossa culinária do dia. E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa. É claro e sempre trazendo informações. Não esqueçam, gente. Olha, o nosso programa passa às 20h30 na TV, 20h30 no YouTube e 20h30 no Facebook. Isto mesmo. Vocês têm várias opções de acompanhar o programa da Tamiris, que nessa matéria que nós fizemos aqui com o doutor Cristiano Barçom, né? Da Labordem, da Export. Então, vocês têm muitas opções para acompanhar a gente. Entre lá no YouTube, dê um joinha, inscreva-se no canal, porque assim, para nós, é muito importante. Vamos crescer juntos e sempre com a responsabilidade de trazer muitas outras matérias importantes para todos. Beijo grande para todos. Eu volto logo, logo com vocês. Tchau, tchau.